Boas malta, eu sou a Miquinhas, bem vindos ao meu canal, eu sei, eu sei, tive uns dias assim que não coloquei vídeo, peço-me essa desculpa, mas estou agora na fase final da especialidade, estou a entregar o meu portfólio, este fim de semana que passou eu estive a trabalhar nas minhas reflexões, tenho um portfólio gigantesco, o Pedro anda a me ajudar a corrigir, porque eu sou o meu portfólio. Sou muito má português, toda a gente está a ter exames nacionais, muito boa sorte, fingers crossed, estamos quase na meta final, vamos lá ver como é que corre, só falta isto, o resto está tudo 5 estrelas, vamos lá continuar a nossa aventura, ver como é que se continua a correr tão bem como tem estado, nós até temos aprendido algumas coisas e tudo. Temos que melhorar a nossa interação com o Anderson, vamos lá ver como é que corre. Ele ficou gostar assim um bocadinho mais de nós, porque nós obtecemos e a Kara acabou por fugir, já estava com saudades a churrar, só espero que não faça chorar, não tem kebabs aqui, eu adoro kebabs, malta, adoro kebabs, será que dá para explorar? Ok, deixa-me observar, ok, e tu quem és? Oi, quem? Unemployed, illegal gambling fraud, ui, e o que é rapaz? E o outro senhor dá para ver quem é? Ok, ok, перекrimos aqui umas... Um Breakdown, e aqui ela não dá? O que ele vai? Eu vou correr muito bem Será que devemos dizer as coisas ou não? O que é isso? Hamburguer está nojante O que é aquilo? Álcool? Xl soda Ok, já escanei o gajo Será que lhe digo da comida? Mas eu acho que as pessoas... Eu não quero ser má, mas normalmente As relotes e esse tipo de coisas A higiene não é assim Uma coisa fantástica Ok, acho que não é por causa disso Que a gente morre, não é? Deixo nós já baratas e assim um bocado O que é isso? Não é por causa É para pedir alguma coisa? O que é isso? 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 É para ver Tá vendo? O que é isso? O que é isso? vai lá bem sexy bem sexy e essa voz vai ver vai lá isso é um vírus ou não ou não é um vírus porque tipo se calhar a consciência deles está tão evoluída que eles acabam por desenvolver emoções agora acho que o Conor em si como é um um android não está a perceber isso porque acho que esse é o grande medo da humanidade é os robôs começarem a ter percepção das coisas e consciência das coisas e começarem a ter sentimentos e como supostamente são seres mais inteligentes porque nós colocamos ali grande capacidade de memória e informação que acaba por perceber que os humanos na verdade estão a estragar este mundo o que é verdade e pumba a extinção ai essa é a minha tira aua não sei o que é que tinha aqui mas caralho o que é isto poça tem aqui um um descanso a pés magoou-me para carambas poça olha olha eles já sabem eu percebo eu percebo ee será que ela vai dizer yes ones não e não há porque há qualquer coisa aconteceu não há não há não há não há não há um está é uma Disciplinar warnings in recent years And You spend a lot of time in bars So what's your conclusion That something happened Sincere I think working with an officer with Personal issues Is an added challenge But adapting to human unpredictability Is one of my futures A voice I just got a report of a suspected deviant It's a few blocks away We should go have a look I'll let you finish your meal I'll be in the car If you need me I'll be in the car If you need me I'll be in the car He's like He's like He's like He's like Something happened with his family I hope Or a deviant Wrapped his family Or he had an android And Something I don't know I'm sorry I was making a report A cyber life Oh Well, you plan on staying in the elevator? No I'm coming Ok Question the suspect Ok, temos que analisar bem as coisas Not much Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor Nobody supposed to be living here But the neighbor said he saw a man hiding A LED under his cap Oh, Christ If we have to investigate every time somebody hears a strange noise We're gonna need more cops Columbia, Olivia, Rock Pigeon Oi Hey, were you really making a report back? I don't know 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 Is that closing your eyes? Yep Correct Shit Wish I could do that No one is at home Anybody home? Eee Parts a part Open up, Detroit police Stay behind me Got it? Oh shit I'm a Okay Oh shit Get ready Done What the hell? Well I have to believe It is, it is a property We have to believe For the New York Times Ah, é aquilo que o duano da cara estava a usar. Blu blood é um dos ingredientes mais esses aliás. Wow. Greeners, earth environment officially repair. Tim shrage. Global rainforests have been reduced by 79% in 2000. Coral e corais de 58% E aí Soz mil What the hell Shit What the hell Forgering Okay Militaria Jacket... Expected... For Wild Animals... Ok... Mais... Suspect doesn't eat... Ok... Meu... Estas chinas todas... Avenue in Detroit... Turban Farm Poster... This has to do with anything... Backways... Recycle pay recently... Moved... Ok... What the hell... What the hell... Diario? Eeeh... These are codes... Are they going to be there? I don't know... The guy is going to be there... I don't know... It looks like a notebook... But it's... Indecipherable... I don't know... Blue blood... Ok... Take what? Ah ok... Look... That smell... Reveld... He took the LED... Look... R-A-9... The same thing... That we had... Oh no... R-A-9... Written 2471 times... It's the same sign... Orteezes android wrote... On the shower wall... Why are they obsessed... with this sign... I don't know... And the other guy also had... A caneta, não é? Ele estava escritando, quando ouviu o barulho Ok, estava, ouviu o barulho da porta, correu a puma E foi, está escondido ali, eu sei onde é que ele está Só que não quis ir lá ainda Vamos ver se falta aqui mais alguma coisa Foste pela janela? Ah, ok Aqui o resto, calma Ok Trace of galvanized steel Trace of even fecal matter, no fingerprints Reconstitute Ok Ok, o gajo bateu Bateu ali também What the hell? Oh my god Another one Shit Está outra vez no ceiling Oh my fucking god Expose seu objeto Shit, vai me assustar, eu vou ver Fuck Ok, calma Go, 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 go You can do this Oh 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 Okay, let's go. Se for the tour, fast barriskie. Ok bom, ok bom, ok bom. Woo! Go, get the bitch! Se for the tour directly but crowded, ok. Se for the tour directly but crowded, ok. Umba! Go, 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 go! Anda! Fuuu, no kosek zapanial. Shit! Go, 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 go! Fat, this is risky. Go! 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 Jesus! Apanha o bicho, meu! Oh, shit! Shit! Go! Oh! Issa! Filha da mãe do Gungu! Be careful, caraças! O gajo! O gajo! Se for the tour, go, go, go! I want to know! Let me sh- Uhhh! Go, 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 go! Shit! S**t Oh my god go 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 Oh salvou O que é que salvar? 89% Eu tentei meu We know what it looks like We have to save him Or so we get friends I hope Nice He went well The fuga E só não descobrimos ali Ai podemos ter apanhado o gajo Será que o outro morria? O inspetor Ruppet pushes Hank Gaining on Ruppet Chase Será que ele aqui fugia? Nunca mais o apanhava Hmm Aqui Find Diary Se quisesse podemos ter ido embora se calhar não Quero find report or não Depois vamos atrás dele Podemos ser tipo os mauzões da fita Nada mal Nada mal Software instability Hank Friend Amanda Trusted Public Opinion Skeptical Deixa eu ver Deixa eu ver 94 75% 65% Tentou salvar Fuga Até porcentagem não foi assim muito grande Não esperamos Friend status Deixa eu ver Ninguém jogou ainda Que é meu amigo Bem malta Espero que tenham gostado deste episódio Muito obrigado por todo o apoio Eu sou a Miquinhas E nos vemos no próximo Adeus gostasais Assim que agora o avocado estava trocado né Bora lá Faga Verçar Que scoot activated Fumble Tem gender Estão O